A Conferência do Clima, realizada em Paris no final de 2015, foi comemorada como um grande avanço ambiental por diversos países. Mas passado o clima de festa entre o mundo ideal e o real, o que de fato é possível de ser cumprido? Veja a seguir no debate sobre os efeitos práticos da COP21. O bate-papo de hoje do programa Diferente é sobre a COP21, as contradições entre o que o governo Dilma prometeu fazer na Conferência do Clima em dezembro de 2015 em Paris e aquilo que de fato está praticando. Recebendo para esse bate-papo Ana Carolina Amaral, jornalista, mestre em ciências holísticas, moderadora da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, cobriu a COP21 em Paris para revistar a época. Reinaldo Canto, jornalista especializado em sustentabilidade e consumo consciente, professor de gestão ambiental e colunista da Carta Capital. Dalmar Condes, jornalista, fundador e diretor do site Envolverde, especializado em jornalismo econômico e em ciência ambiental. Começar livre aí para quem quiser falar, mas sem trocadilho. Em três meses aí, quatro meses, mudou o clima de festa, de otimismo que tinha na Conferência de Paris e esse clima hoje é de pessimismo? Eu acho que mudou para a maioria dos países que tinham um papel decisivo ali na Conferência. Não foi só no Brasil que teve uma mudança de clima, quando o plano plurianual para o plano decenal de energia. Teve vários vetos da presidente em relação às energias renováveis, energias alternativas. Quer dizer, mostrou que todo aquele discurso, engajamento na COP era para o inglês ver, para o mundo ver e não convencer os brasileiros aqui dentro. Mas teve isso em outros países importantes também. Nos Estados Unidos também, a Suprema Corte, eles congelaram o processo que os Estados Unidos estavam fazendo na legislação para ter um corte de 32% nas emissões até 2030. Ou seja, as partes mais conservadoras dos países estão começando a atuar para responder ou tentar frear esse processo. Em vários países isso está acontecendo. É uma resposta, eu acho que faz parte desse processo mesmo. Eu acho que o muito importante que a gente verificou nesse chamado acordo histórico, graças ao que foi definido, ou seja, começou o fim da era dos combustíveis fósseis, eu acho que foi o grande recado. E, obviamente, a partir de agora, a gente tem toda uma discussão e todo um trabalho de casa que precisa ser feito por todo mundo. Seja a sociedade civil, sejam os governos, como você falou, do governo Dilma, mas também, vamos pensar nos governos locais, não? E também a iniciativa privada. Se não houver uma participação global e maciça... O Brasil, eu acho que nem deu tempo para mudar nada. Nós tivemos a COP em dezembro e eu acho que, na verdade, a gente ainda não digeriu o que foi conversado na COP, o que foi decidido nessa COP. O Brasil tem uma vantagem comparativa em relação à geração de energia considerada energia limpa, que é a energia hidrelétrica. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar um pouco o modelo de ver a economia. A economia brasileira é uma economia suja. Ela ainda é uma economia muito dependente de transporte rodoviário, uma economia muito dependente de um padrão de consumo, ainda do início do século XX, a gente pode dizer. A definição da economia do século XX é o petróleo. O petróleo começa a ser usado em 1900 e chega ao seu pico em 2000. Então, como é que a gente faz esse fim? Como é que você constrói ou desconstrói a economia do petróleo? O que foi, de fato, esse papel do Ministério do Meio Ambiente lá em Paris? E o que tinha de cenário ideal? Qual foi o cenário possível? E o que restou hoje de real para o Brasil? E um pouquinho pegar o que o Dal falou, de o que cabe ao governo, ao Estado, o que cabe à iniciativa privada, organizações sociais, o que a gente tem que fazer? Durante a primeira semana, principalmente da COP, foi que o governo brasileiro tinha muita resistência em mediar a relação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Como a gente estava ali no meio termo, esperava-se muito que o Brasil tivesse esse papel de mediador, que conciliasse os interesses, as responsabilidades diferenciadas. E jogou muito na defensiva por muito tempo. Então, os países desenvolvidos estão querendo empurrar para a gente uma responsabilidade histórica que não é nossa. E ficaram naquele discurso, todas as conversas com a imprensa não saiam daquele lugar. E na segunda semana teve uma pressão muito grande das ONGs. Tiveram várias ONGs que pressionaram o Brasil, chamaram a imprensa para conversar. A Vaz fez várias conversas em que eles falavam que o Brasil precisa tomar a frente dessa discussão, dessa mediação. E, no final, acabou me surpreendendo, porque o Brasil não apresentou uma solução mágica, nem sei se tem uma solução mágica para essa diferença, mas conseguiu algumas propostas. Por exemplo, o texto final ficou que os países, para resolver essa diferença entre os desenvolvidos, que hoje já emitem como gente grande, já emitem como país de grande porte, e os que têm responsabilidades históricas, ficou assim no texto final, que eles vão aumentar, os em desenvolvimento vão aumentar a sua contribuição até chegar no mesmo patamar, ao longo da próxima década. Então, foi um arranjo diplomático que funcionou, que conseguiu consenso. Do ponto de vista internacional, havia sempre uma visão de que o Brasil era um país protagonista na discussão, e realmente colocou de maneira bastante forte essa sua presença. Já para as organizações que trabalham no dia a dia com o Brasil, como o Observatório do Código Florestal, o Observatório do Clima, o próprio Greenpeace, o WWF, havia muitas críticas dessas organizações, exatamente porque o Brasil tinha uma postura ainda muito tímida. diante do que poderia. Fica só no papel, esses acordos até 2030, quer dizer, quem fiscaliza, quem faz cumprir, isso é importante porque aponta, sinaliza para onde nós queremos chegar, ou de fato isso vai ser cumprido, é uma coisa que vai ter efeito prático? O que eu noto é que existe uma certa vontade de alguns setores de mudar. Mas, você vai dizer, ah, então se os setores têm vontade de mudar, então está tudo bem, a gente está indo. Não sei, porque o petróleo caiu para 30 dólares. E isso, ninguém me convence que não existe correlação. Entre você dizer que vai acabar o uso do petróleo, e o petróleo sair de 100 dólares o barril, e ir para 30 dólares. A transição tecnológica normalmente exige investimentos. Aí você pega e bota o principal combustível lá embaixo, que é o principal custo dessa brincadeira, as pessoas começam a falar, então tá, então ao invés de eu fazer esse investimento hoje, eu vou fazer o ano que vem, tá bom? E começa a empurrar. Então agora o que a gente tem, nesses 15 anos, é um grande embate entre a economia que queremos e a economia que temos. Como é que fica o pré-sal agora? Quer dizer, as diversas entrevistas que eu fiz na COP, colocavam, nós estamos o quê? Trabalhando agora para ter uma infraestrutura que vai ficar obsoleta daqui a alguns anos. Ou seja, parar e não fazer esse processo de transição, não começar a mudar efetivamente, só vai aumentar a questão do prejuízo. Queria chamar a atenção também da comunicação. Como eu falei antes, que é fundamental que a sociedade se engaje, mas ela também precisa reconhecer que é um problema. Aí eu volto na questão do pré-sal, por exemplo. Como você exigir, você falou da conscientização das pessoas, que as pessoas se envolvam nisso e busquem uma solução, se o próprio Estado, o poder público, não aponta para essas soluções? E coisas que eles poderiam fazer, por exemplo, frotas de veículos municipais com combustível renovável e não fóssil. Quer dizer, como fazer isso? É, nós temos a questão das autoridades públicas, que elas têm essa visão de século XX, na sua maioria esmagadora. Cidades pequenas, elas têm o problema da pressão constante dos problemas do dia a dia. E essas administrações, elas não têm absolutamente nenhuma visão de longo prazo. Eles só pensam numa questão básica de solucionar seu problema ali imediato. Ou seja, um posto de saúde, construção de uma escola. E esse que é uma questão que a gente precisa discutir mais. Por que mudança climática não faz parte desse cenário sem que deixe de construir o posto de saúde que é necessário na cidade, ou às vezes recapiar uma rodovia, uma estrada importante da cidade. Tudo isso tem que ser feito em conjunto. De uma maneira geral, quase que total, os municípios brasileiros não têm capacidade de planejamento. Como o Reinaldo falou, eles respondem à emergência. São governos emergenciais. Mas acho que a gente precisa começar a entender a questão da mudança climática não só com uma questão de consciência. Porque a gente, acho que desde o começo, a questão ambiental foi falada, a gente fala de problema ambiental, como uma externalidade. E o que a gente precisa é o contrário, é de ter a visão estratégica, de entender que a gente é interdependente desse sistema. E até no jogo diplomático mesmo, quando os países estão, ah, mas cada país ali defendendo o seu interesse nacional. O seu interesse nacional é indissociável do interesse climático. Não tem nenhum país que não vai ser prejudicado por isso, ou que vai ter que rever suas estratégias de negócio. Como transformar a sustentabilidade, esse conceito e o desenvolvimento sustentável que todo mundo prega, todo mundo fala em ações concretas e eficazes para, de fato, mudar e provocar um desenvolvimento sustentável que não fique no papel, que não seja um selo verde e que afete o dia a dia das pessoas positivamente? No cenário empresarial, isso se chama de gestão de risco. Gestão de risco. Isso se chama basicamente gestão de risco. É a empresa começar a perceber qual o risco que ela corre, ela é a empresa, que o lucro dela corre a partir das mudanças climáticas. Toda a discussão que houve na COP, isso do ponto de vista da iniciativa privada, que participou maciçamente dessa conferência, mais do que em anos anteriores, é que aquilo afeta o negócio que eles trabalham. Portanto, uma ação é necessária. O quanto cada uma vai efetivamente colocar em prática, não pensar no seu lucro imediato, no curto prazo, essa é uma outra questão. Agora, raramente você vê um setor da economia que não saiba que ali na frente ela vai ter problema caso essas mudanças climáticas continuem a acontecer da forma como elas estão correndo. queira saber o seguinte, o que tem de concreto para o cidadão se sentir mais atuante e, de fato, poder colaborar para um futuro melhor, o futuro do bem comum? E, segundo, o que falta para o Estado, para o governo federal, para os governos estaduais e municipais, para, com essas intenções, com essa carta de intenções da conferência, poder apontar e começar a colocar em prática nas suas localidades, nos seus municípios, estados e no país? A gente precisa começar a entender que nada, nenhuma ação individual é, de fato, individual. Ela é a ação de uma comunidade coletiva. Existe um monte de pessoas que fazem igualzinho você faz. Não é que o meu lixo mais o seu lixo mais o dele vai juntar e ser um lixo a menos, né? É que o meu lixo inspira uma ação que vai muito além disso, né? Vai muito além do lixo. Qual que é o planeta que a gente vai encontrar, como a conferência apontou em 2030? Quer dizer, em 2030, qual que é o planeta que a gente vai encontrar? Eu vejo um mundo que já caminha nessa direção de reduzir. E, talvez, a gente tenha dificuldade de ver isso e coloque na conta dos otimistas, quem está apostando na transformação, porque a gente foi educado por um sistema muito linear. Então, se a gente está indo para cá, a gente só consegue ver a gente continuando indo para lá. E, na verdade, o sistema Terra, ele funciona em ciclos, né? Um ciclo que trabalha com com caos, ordem e equilíbrio. Está sempre olhando para o equilíbrio. A gente foi muito para um extremo e agora a tendência, obviamente, é a gente ir para o outro. De um jeito ou de outro. Ou com extinção e destruição ou com uma transição mais suave. Obrigado, Carol. Obrigado, Reinaldo. A íntegra dessa entrevista está em programadiferente.com e eu só tenho a agradecer que a gente caminhe para um mundo melhor e com ações concretas e que não fiquem só no papel. A gente vai chegar lá. Tomara. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Lembre-se que você assiste às entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra, em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta, compartilhe, participe. Programa Diferente. 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 Obrigado.